E aí pessoal, aqui é o Penga falando, estou aqui na frente de um NPC que aparece só às vezes no jogo, tá? Que é o Mercador Maluco, é esse nanico aqui, ele fica aqui no meio desse spoof aqui, ó, tá? E o que ele vende? Ele vende quatro coisas, ele está em Dalaran, nas Ilhas Partidas, tá? Dentro do negocinho aqui de brinquedo, beleza? Onde está o Sr. Gepetto aqui? Ele vende um brinquedo por 250 mil golds, uma bag de 34 compartimentos por 500 mil golds, Um pet, Bezeu Celestial por 1 milhão de gold e a montaria da aranha, que vocês devem ter visto os que compram gold por aí Por 2 milhões de golds, é isso mesmo, 2 milhões Estou fazendo esse vídeo só pra mostrar a minha frustração que eu nunca vou ter isso aqui Porque eu não corro atrás de gold desse jeito, eu acho que nem até hoje, desde quando eu comecei a jogar, quase 9 anos atrás E eu não consegui juntar 2 milhões de golds no total Vendo essas porcaria aqui Tá? Só tô mostrando porque eu tô frustrado E esse NPC, ele só aparece às vezes, tá? Você... com certeza ele deve ter passado por aqui Ele não tava aqui Ele é um mercador raro, beleza? Então é isso aí, se quiser se matar e gastar tudo isso de gold, eu não gasto, nem se eu tivesse Aí é muito dinheiro, tem que ser louco mesmo Por isso que é mercador maluco Tá? É isso aí Vem aí Mostrar que você é fodão e tem um monte de dinheiro PENK falou, PENK avisou, um abraço e até mais Tchau